Olá família Jorjant, sejam muito bem-vindos, eu sou Vanessa Marinho e essa aqui é a... Ela sempre fica muda, gente. Bebela! E hoje a gente tá aqui diretamente de Canoa Quebrada pra compartilhar mais uma... Mais uma barraca de praia aqui com vocês. Então peço pra que vocês deixem o like, se inscrevam no canal e vêm com a gente que a gente vai mostrar tudo pra vocês. Tu vai me ajudar? Ou vai ficar só dublando aí? Ih, acho que ela vai ficar dublando. Vem comigo que eu vou mostrar tudo pra vocês. Tchau! 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 Chegamos aqui, cabelo todo arrepiado Porque aqui o vento é forte E deixa eu clarear aqui pra vocês verem melhor Aqui, essa barraca A maioria dos lugares que você vai encontrar É na sombra A não ser que você fique numa área mais firca Que você consegue ali pegar um sol Mas a maioria da... ó, pode ver A barraca é muito na sombra Agora tem a piscina que fica na área de sol E a gente tem a praia aqui embaixo Que precisa descer a escadinha pra ir lá na praia Mas é esse vento gostoso Um lugar maravilhoso pra você ficar Estou na quebrada É um dos lugares daqui do Ceará Que eu mais gosto, que eu mais amo Então se vocês estão planejando uma viagem por Fortaleza Não deixe de passar pelo menos uma noite aqui no Ceará Geralmente quando eu faço um roteiro personalizado dos nossos clientes Eu sempre dou essa opção E eu falo, ó, pelo menos um dia, uma noite Aí tem muita gente que quer fazer bate e volta Mas eu sempre aconselho, assim, a uma noite você dormir por aqui Porque realmente até a noite daqui é maravilhosa E eu vou mostrar tudo pra vocês Já tem vários vídeos, inclusive aqui no canal Falando sobre isso Mostrando o Canoa Quebrada Mostrando várias coisas aqui em Canoa Acompanha aqui Eu vou fazer uma playlist pra que vocês tenham tudo aí Muito mais fácil de encontrar Como uma coisa que vocês sempre gostam de ver É os preços de cardápio Eu gosto muito de compartilhar isso aqui E se vocês gostam mesmo de ver o preço Ou algo do tipo Escreve aqui nos comentários Continua mostrando os preços Pra eu saber que é algo que vocês gostam de ver Porque demanda um pouquinho de tempo Então eu queria saber a opinião de vocês E aqui na frente Você está na frente da barraca A barraca aqui em cima Você pode descer Aqui está o mazão E aí eu vou mostrar algumas coisas aqui diferentes Que tem Pra você tirar foto Pra você fazer passeio E tudo mais aqui E tudo mais aqui E Canoa Quebrada Bem na frente da barraca Aqui é bem famoso pelos passeios de jangada Ó, então tem várias jangadinhas por aqui Tá bem lotado porque a gente está na Sexta-feira santa Semana de Páscoa Outra coisa que tem, ó Tem até uma fila ali Pra tirar foto, ó Tem balanço Tem umas paradinhas aqui Tem várias aqui embaixo Tem também o passeio de quadriciclo Que é um passeio bem famoso que tem aqui E tem aqui também Em Canoa Quebrada A gente tem o passeio de bugre O passeio de bugre é bem legal Aqui no canal a gente tem vídeo completo Eu amo o passeio de bugre aqui E esses daqui são os passeios que você pode fazer Porque você tem toda essa estrutura Bem na frente da praia Que a gente dá Na barraca Aqui a gente tem várias outras barracas A gente tem aqui a outra barraca Que tem vídeo também aqui no canal dela A gente fala da Chega Mais Que a gente está fazendo hoje Ali tem a Oasis Que é uma outra barraca que tem Olha lá que linda Está aqui na área da barraca E vou dar algumas explicações pra vocês Aqui é a área VIP E a gente tem aquela tendazinha ali Aquela tenda ali Ela custa R$35,00 por pessoa E no mínimo Oito pessoas Se vier menos de oito Vai ter que pagar por oito pulseiras Pra conseguir sentar ali Ali tem tomada Tem rede Tem toda a estrutura Para as pessoas ficarem Inclusive se você quiser deixar sua bolsa Tudo o garçom toma conta Aí tem essa outra área aqui Que são pra quatro pessoas E custa também R$35,00 E não tem mínimo de pessoas Você vai pagar ali R$35,00 Pra sentar nessa área A gente tem a área da piscina ali A pulseirinha custa R$13,00 Dia de semana Se você reserva o chalézinho A piscina sai gratuita pra vocês Agora aos finais de semana não Inclusive o garçom deixou um recado De que se você vir aqui Aos finais de semana É bom reservar Porque inclusive Só tem quatro tendas E não tem vaga nenhuma hoje lá Aqui tem a área normal Você não paga nada Só o que consome Inclusive a gente está sentado ali E nem consumiu nada Na verdade consumiu Foi pra praia E agora voltou Então esse é os recadinhos aqui Da Chega Mais Dessa barraca de praia Que a gente veio visitar hoje Olha lá Tem a areazinha aqui Pra tirar foto Uma bela foto Vou já tirar uma foto aqui Olha como está lotado Entupido O pessoal saindo pra Fazer a rota aí Do pôr do sol Olha lá de jeito A gente foi se informar Sobre o passeio de bugre O passeio de bugre não De quadriciclo daqui A gente achou preços variáveis Quanto? Porque esse também Na verdade tem várias rotas Não é isso? 150 a 600 reais De 150 a 600 reais O aluguel do quadriciclo Vai depender aí Da rota que você escolher E em relação a jangada Custa 30 reais por pessoa Pra você fazer o passeio de jangada E esses são os passeios Que você pode fazer daqui Tem também o passeio de bugre Como eu falei pra vocês E esse passeio vai variar aí De acordo com Com a rota também Com a hora Inclusive Eu mostrei pra vocês ainda agora Que tava cheio de quadriciclo ali Então todos alugados Pra o pôr do sol Pra assistir o pôr do sol Das turmas Que eu digo Se de passagem É maravilhoso por aqui Então pessoal Esse foi o nosso vídeo Aqui da barraca Chega mais É canoa quebrada Como eu falei pra vocês Canoa quebrada É um dos paraísos Aqui do Ceará E um dos lugares Que eu mais gosto daqui A gente inclusive Já morou aqui Então tem muito vídeo Aqui de canoa pra vocês E claro Se vocês quiserem saber Como viajar mais Pagando menos A gente tem o nosso curso Gerador de milhas aéreas lucrativas Ele vai te ensinar A transformar Os gastos do dia a dia Em milhas Pra assim Você trocar Por passagens aéreas E viajar Sem precisar ter Esse grande gasto Que pode ser Da sua viagem Se você quiser saber mais O link tá aqui embaixo E até a próxima Um grande abraço Tchau Tchau Tchau